Outro assunto aqui que eu fiquei pensando, eu falei, realmente, gente, no Brasil, eu acho que é o rabo que abana o cachorro, porque tá tudo de ponta cabeça. O contrário, não é o inverso. Quando você chega, abre o noticiário e dá de cara com a informação de que a polícia se viu, não é? Não viu infração no filho do Gustavo Lima dirigindo um carro, um menino de 7 anos dirigindo um carro dentro do condomínio, isso não é nenhuma infração. Então, nada acontece, não tem nenhum alerta, não tem nenhuma cobrança pra esses pais que permitiram esse absurdo. Então, não existe, é normal você dar um carro pra uma criança de 7 anos sair dirigindo. É o condomínio lá onde a gente mora, qual o problema? Qual o problema? É um garotinho de 7 anos, né, subir na calçada, bater num posto, bater numa árvore, acontecer alguma coisa séria com ele. Aí, quem sabe, vão achar que não era tão simples assim. Ou então, um garotinho de 7 anos dirigindo um carro e alguém do condomínio, talvez até um idoso, for tentar atravessar a rua e acabar atropelado. E aí, isso não acontece? Não é passível de acontecer? Como é que se pode chegar a uma conclusão dessas, gente? Não é só uma questão de infração, de é crime, não é crime, qual a punição. Não se faz esse tipo de coisa. É uma questão, acima de tudo, de bom senso. É uma questão, acima de tudo, de maturidade dos pais, de responsabilidade dos pais. Você não solta um carro na mão de uma criança. Gente, isso é um absurdo total e completo, para ser banalizado dessa maneira, para ser simplesmente, eu estava levando a sério, a polícia civil vai investigar, vai analisar as fitas, para depois dizer que não teve nada? Ou seja, não aconteceu nada de grave, nada de sério, não tinha risco nessa situação. E vocês, pais, deem um carro na mão dos filhos pequenos de vocês, deem um carro nas mãos de crianças, o quanto vocês quiserem. Porque, afinal, nenhuma coisa, nenhuma penalidade, nenhum risco acontece nesse tipo de situação. É muito natural, sabe? Vai fazer isso nos Estados Unidos, vai fazer isso em qualquer país da Europa. Tenta, para vocês verem o que é cobrar dos pais a responsabilidade. O que é proteger uma criança que pode perder a vida numa brincadeira dessa? Ou pode sofrer um acidente sério e ficar com uma sequela para o resto da vida? Tenta fazer isso na Argentina. Tenta fazer isso em qualquer outro país que leva muito a sério o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é proteger uma criança. Gente, eu não me conformo. Eu fiquei absolutamente indignada. É que a gente não pode chegar lá e rasgar isso e falar assim, como não? Vamos fazer alguma coisa séria nessa história. Porque isso fica de mau exemplo, sabe? É aquilo que a gente está falando. Vamos botar carro na mão das crianças. Daqui a pouco está dentro do condomínio. Ah, mas pode dar uma voltinha ali na rua, né? Não tem nem tanto trânsito assim. E, de repente, a coisa descamba de vez. Porque isso, eu só posso dizer que é simplesmente um absurdo. Isso é colocar a vida de crianças em risco e vida de outras pessoas que possam cruzar no caminho delas. Ou elas cruzarem no caminho das pessoas. Ou seja, há risco de vítimas em todos os lados. Mas isso não é nada, gente. Isso não foi visto na investigação da Polícia Civil. Faça-me o favor, sabe? Eu, como mãe, como avó, não consigo entender uma coisa dessas. Nunca que um filho meu passou por essa situação. Nunca que um neto meu há de passar por essa situação. Porque ele tem pais responsáveis. Eu sinto muito. Não dá para concordar com o que o Gustavo Lima fez. E também com a mãe Andressa. Não aceito. Não aceito. Não aceito. E vou deixar registrado aqui a minha indignação. Embora isso também não valha de absolutamente nada.